Música Em vistorias obras de duplicação e restauração da RS-118 nesta quinta-feira, o secretário de Infraestrutura e Logística João Vítor Domingues garantiu que até o final do ano serão entregues 10 km restaurados da pista antiga e 14 km de pista nova. Divididos em três lotes, os trabalhos envolvem um trecho de 22,4 km da rodovia. A obra abrange os municípios de Cachoeirinha, Esteio, Gravataí e Sapucaia do Sul. A RS-118 agora entra na reta final da sua conclusão. As ruas laterais praticamente todas concluídas, a gente já vê o trânsito desviado por ruas laterais. Hoje eu vim verificar pessoalmente o restauro da pista velha. A previsão então é em dezembro termos 10 km de pista velha restaurada e 14 km de pista nova concluída. E os aterros dos viadutos já praticamente concluídos também. Integrante da Secretaria-Geral de Governo e gerente do projeto estratégico da duplicação da RS-118, José Tadeu Almeida explicou que as obras estão avançadas. Mais a metade da obra com certeza está finalizada até o final do ano. A grande maioria dos entraves que nós tínhamos já estão encaminhados. A maioria deles resolvidos e boa parte deles que não estão resolvidos estão bem encaminhados. E a nossa expectativa é agora que a obra engrene num processo de continuidade plena. E agora com a questão da sinalização resolvida, nós podemos entregar um produto de alta qualidade para a traficabilidade. A comunidade agora vai sentir os benefícios da obra. Num determinado momento uma obra desse porte acaba gerando um transtorno e as pessoas não percebem que a obra está em andamento. Agora ela pruma para a sua conclusão. Obrigado. 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 Obrigado.